Já estamos ao vivo. Boa noite a todos e todas e todes. Muito bom estar com vocês aqui novamente nessa terça-feira, dia 1º de setembro. Quem diria, né? Passou muito rápido esse período que a gente está na pandemia. Parece que foi ontem que eu comecei a fazer essas lives e já faz alguns meses que eu tenho semanalmente feito esse bate-papo com vocês, né? Que a gente chama Papo com Paula. E sempre às terças-feiras, às 19h. Eu aproveito para convidá-los a sempre estar aqui nos acompanhando. Desde que eu lancei o nosso programa de governo, dia 8 de agosto, eu tenho feito a apresentação de um conjunto de propostas por semana. O nosso programa de governo está estruturado em sete eixos. E um desses eixos chama Gestão Democrática e Participação Cidadã. E essa justamente é a semana em que a gente está apresentando esse conjunto de propostas para vocês de diversas maneiras, né? Através de cards, vídeos, animações. E também usando essa oportunidade, esse recurso que a gente tem, que são as lives, né? Eu faço uma live às terças-feiras, hoje, portanto, aqui no Facebook. E na sexta-feira eu faço uma outra live no Instagram. Lembrando que a live do Instagram, ela tem uma peculiaridade, viu? França e Serafim, é uma live feminista. Eu entrevisto apenas mulheres com uma ação afirmativa mesmo, para garantir a visibilidade e a voz das mulheres durante esse processo de debate, discussões do programa de governo. Quero aproveitar para apresentar os meus convidados, justificar a ausência da Marlene. A Marlene, eu convidei, portanto, o Franz, né? Joseph Rindinger. Né? Rindinger. O Joseph é um colega meu, o Franz, trabalhou comigo na antiga auditoria, né? Assim que eu voltei de Brasília, nos conhecemos, trabalhamos juntos. Foi um momento muito bacana, quero te agradecer, Franz, por aquela acolhida tua naquele momento, que eu cheguei no finalzinho do governo, né? E você me recebeu muito bem, me ajudou bastante, quando eu estive à frente da auditoria. O Franz é servidor público, analista contábil, há 17 anos na prefeitura, hoje na controladoria geral do município, ou seja, fazendo justamente a fiscalização, né? O controle interno, que a gente chama, né? Da execução orçamentária, de todos os atos da prefeitura. Então, uma pessoa que conhece muito bem a administração pública, e todo o orçamento público, e todos os processos aí que a gente quer conversar. Por isso eu convidei. E eu convidei, tinha convidado a Marlene, que é uma professora aposentada, esteve à frente aí do movimento, pelo pagamento da aposentadoria em dia, né? Porque o prefeito atrasou no último mês o pagamento dos aposentados, e ela se juntou lá com o grupo, ela é uma pessoa, assim, muito ativa, né? Uma pessoa que está sempre lutando aí pela melhoria das condições, né? Dos servidores, agora mesmo na inatividade. E ela foi também presidente da caixa, né? De previdência, da nossa caixa. Então, eu trouxe ela mais para falar na perspectiva dos aposentados. No entanto, ela teve um problema, não conseguiu entrar, aqui na live, ela me avisou, ela teve que ir para São Paulo, resolver um problema de ordem pessoal, e não conseguiu chegar a tempo, né? Para honrar esse compromisso. Então, eu convidei de última hora, já agradecendo muitíssimo, a gentileza, a disponibilidade do Serafim Neto, que também é um colega, servidor público, há 32 anos, então, é uma pessoa, assim, que passou por muitas administrações, com muitos governos, é um jornalista, uma pessoa pós-graduada em comunicação pública, já trabalhou na Secretaria de Comunicação, e hoje está cedido, né, ao CADEC, né, também atuando lá na área de comunicação dessa instituição. Eu quero cumprimentar as pessoas aqui, que já estão nos acompanhando, mostrar para vocês, o Carlos, sempre nos acompanha, obrigada, Carlos, pela audiência, o Antônio José, que é nosso pré-candidato a vereador, Antônio José, que é deficiente visual total, França, mesmo assim, ele participa de todas as lives, contribui com os debates, reuniões, obrigada, Antônio, pela tua presença, sempre constante. A Dulce, a nossa querida colega, a França, trabalhou com a gente na auditoria, continua, né, minha fiel escudeira em todas as áreas, está trabalhando comigo hoje na procuradoria, quer dizer, ela, né, eu saí, né, estou desincompatibilizada, desde o dia 15 de agosto, mas a Dulce também sempre firme, né, e contribuindo com a gente, muito obrigada, está mandando um abraço para você também, em Serafim. O Davi, boa noite, Davi, obrigada. O Berê, o Beremildo, é nosso vice-presidente do Sindicato dos Professores, né, também uma pessoa que tem contribuído muito com o nosso programa de governo, é o coordenador do eixo de educação, e muito preocupado sempre com a melhoria das condições, né, de trabalho dos professores, tem feito um trabalho maravilhoso, à frente do sindicato dos professores, um trabalho de luta, e está aqui para contribuir, né, meio preocupado aí com as nossas, com as propostas, né, que a gente vai apresentar, para melhorar a vida aí dos servidores, em geral, mas em especial dos professores, que eu acho que, não sei se vocês concordam, meninos, mas foi uma das categorias que mais sofreram durante este governo, né, que mais perdas tiveram durante este governo. A Bianca Calafate, também, nossa pré-candidata vereadora pelo PDT, dando parabéns. O Caio, nosso coordenador geral do programa de governo, falando aqui que não é possível pensar a qualidade de serviço público sem tratar das questões do funcionalismo, isso mesmo, Caio. E a querida Cleide, também, participando, obrigada, Cleide. Então, vamos lá. Franz, eu queria te perguntar um pouco, como é que você está vendo a atual gestão, você que já viveu, né, foram outros momentos da prefeitura, a gente tem ouvido muitas reclamações, né, dos nossos colegas, eu queria saber também a tua opinião, a tua e do Serafim, né, que eu acho que é a sua primeira oportunidade, contar um pouco o que foi essa gestão para nós, né, as perdas que nós tivemos, e quais, o que você acha, né, que a gente pode fazer para estar melhorando esse quadro? O Maicon ainda, a gente pode falar para você. O Maicon também, sempre prestigiando, e, ó, o Franz sempre bastante engajado, é isso mesmo, a te cumprimentando, Franz. Por isso mesmo que eu convidei ele. Obrigado, Maicon. Eu quero agradecer o convite, boa noite para você e para todos. Eu queria, se puder, contar desde o começo que eu entrei, mas não vou ser longo, entendeu? Eu morava em São Paulo, e quando eu mudei aqui para a Baixada Santista, eu prestei três concursos, em Cubatão, Santos e Praia Grande. Eu passei nos três, e em Cubatão eu passei em primeiro lugar. Quando eu pesquisei sobre as melhores cidades para trabalhar, em 2002, eu entrei em 2003, mas em 2002 a gente tinha passado. Cubatão era o melhor lugar para trabalhar, era um bom salário, havia dois planos de saúde, a Unimed e o da Caixa, era conhecida por uma cidade de pagar um dia e antecipar até o 13º. O salário que eu, o primeiro que eu recebi em Cubatão era praticamente duas vezes e meia da Praia Grande, e hoje é o contrário, bem ao contrário, se pegar de contador. E era, eu sempre dizia que eu queria morrer e ser enterrado lá no estacionamento lá da prefeitura, e tanto que eu gostava de trabalhar lá. Depois foi piorando, queira ou não, assim, a gente foi perdendo um monte de conquistas, que foi o pessoal do passado que fez. Aí quando começou esse atual governo, a primeira coisa foi acabar com os nossos direitos lá. A gente tinha férias em Tomo, qual é o município que tinha isso? e fora as outras coisas. Por exemplo, eu vou aproveitar e falar da incorporação, por exemplo. Às vezes, uma atividade, a pessoa tem, ela precisa assumir um monte de coisa com responsabilidade na justiça. e essa é uma compensação pelo trabalho que a pessoa tem. Ah, vamos tirar tal. Hoje, poucas pessoas se sujeitam a ser chefes. Quem está de fora, pensar, o cara é marajá lá, vai ver a chefia lá. Talvez uma loja de 99, de um contador, pague mais do que lá na entrada. Então, essa situação começa a paralisar a governabilidade justamente porque é o servidor que faz tudo. inclusive, ele tem a grana que, infelizmente, boa parte da... Se não for toda a economia da cidade ligada ao comércio, é ligada... Depende do servidor. Eu lembro, hoje, também, não tem mais empresário para reclamar. É um desânimo tão grande na cidade que, antigamente, quando tinha um feriado emendado, eles reclamavam para a Márcia, para o Pemont. Hoje, não reclamam mais porque acho que eles não existem mais. Muitos fecharam a porta. Então, inclusive, um que era amigo meu que botou nesse governo e dizendo que a gente era Marajó já estava com a porta fechada. Amigo meu. Ex-amigo, porque depois que estou falando mal do servidor, aí, então, se a cidade fosse independente, quer dizer, não dependência do servidor, é uma coisa mais efeito e tem que pensar não depender, a cidade não depender tanto do servidor. Pois é, por causa do servidor, foi uma grande ideia, mas devia ter dado uma continuidade, por quê? Porque derramava, injetava recursos na cidade, para esse pessoal. Então, começou um governo que eu nunca vi na vida assim, não é que nunca vi, não esperava que isso acontecesse, porque foi jogar bomba nos servidores, aqueles vereadores lá marchando. eu me senti na obrigação junto com os servidores lá para, porque é, é, é preciso ter um pouquinho se sentir no lugar do servidor, né, é, ter uma empatia, é uma coisa que a gente também não vê no, no Bolsonaro, por exemplo, né, as pessoas morrendo, ele quer saber se a família está chorando, está triste, era alguém que sustentava para a família, e na cidade também, quando a gente perdeu lá, nível universitário, você vê hoje, é, é, por que está tão baixo? Porque alguém, né, aí foi defunto, mas ninguém pensa assim, ó, o cara tinha um, o servidor tinha um salário que ele estava pagando, aí você corta isso, a pessoa que faz isso é uma pessoa muito má, uma pessoa que não, não se põe em um lugar dos outros, né, foi um episódio triste, assim, quatro anos de, de massacre, assim, da, da lógica até, né, porque não se faz isso, porque, é, a cidade fica fragilizada quando tem um governo que não fica do lado do servidor, porque, eu acho que um prefeito decente, ver o servidor perdendo esse, esse recurso, eu ia bolar, ia juntar toda, todos os servidores, vamos resolver esse problema, porque alguém, as pessoas vão sofrer com essa perda, mas não teve nada, nada, né, eu fiquei, está resistido, sabe, e nisso aí, eu prefiro não ficar no governo, não prefiro, porque, é triste isso aí, né, é, 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 eu tenho a comentar, mas, se eu ficar aqui, eu falo o dia inteiro desse governo, então, vamos, vamos, vamos passar para o Serafim, né, é, o Serafim, é, que também é coordenador deste eixo de gestão democrática e participação cidadã do nosso programa de governo, mas, antes de falar das propostas, Serafim, eu queria te pedir para você falar um pouco também da tua história na prefeitura, né, como é que você está vendo também esse momento que nós estamos vivendo hoje, porque não é só um problema é, da prefeitura, né, eu acho também é bom a gente localizar, né, existe uma, uma demonização do servidor público no âmbito federal, né, é, no âmbito estadual, né, nós estamos hoje alinhados aí com essa postura, o presidente da república, o presidente Bolsonaro, o governador João Dória e o nosso prefeito Ademário, todos os três, eles têm uma proposta, né, uma política, assim, muito neoliberal, né, de enfraquecimento do Estado, né, e fortalecimento da iniciativa privada, como se ela fosse substituir as funções do Estado, e aí a consequência, né, disso, é essa, é, difamação, né, do servidor público, como se ele fosse preguiçoso, né, como se ele fosse deficiente, eu sinto muito esse desgaste, até na opinião pública, nos veículos de comunicação, na mídia, tô até aproveitando que o Serafim é dessa área, eu queria saber como é que você vê isso, Serafim? É, o, a demonização do serviço público, né, isso já vem ocorrendo já há algum tempo, né, e agora com o Bolsonaro aí, isso, é, nível, né, ele levou muito, tá, eu vejo pelo lado do mercado isso aí, né, porque o, a última trincheira hoje do mercado explorar é o serviço público, né, já explorou aí as riquezas do país, o pré-sal, né, já foi pra mão da interesses estrangeiros, né, a cada dia você vê mais riquezas do Brasil saindo, e a última trincheira agora é o serviço público, é interessante, é o mercado, a terceirização, né, é uma fonte de de exploração, né, do, do, busca pelo lucro, né, e também é interessante pros políticos, né, vira um grande empurral eleitoral, né, de indicações políticas pra ocupar essas vagas, tal, e, só que assim, né, o serviço público, a terceirização, é, o funcionário nunca vai, é, ele, ele criar essa, como que eu posso explicar, é, esse pertencimento ao serviço público, né, depois de alguns anos, você nem tem mais aquela, a relação, patrão-empregado, né, administrador-funcionário, vira, é uma família, hoje a gente tem funcionários aí que, que veste a camisa, é como aquilo que fosse a segunda casa dele, e, é, eu duvido que, com uma terceirização, você consiga, esse grau de cumplicidade entre um funcionário e a empresa que, que você está. Eu já estou há 32 anos aí na, na prefeitura, e, a gente foi sofrendo muitas perdas, né, durante várias gestões, tal, e culminou agora com a gestão aí, perdendo vários direitos históricos aí, adquiridos, infelizmente, isso desmotiva muito o funcionário. Eu também sou pós-graduado em gestão pública municipal, eu fiz há pouco tempo aí na pós-graduação, e uma coisa lá que me chamou muita atenção era o tripé para você manter uma empresa saudável, né, produzida. O tripé era você ter que agradar três, três bases. o acionista da empresa, né, a empresa tem que dar lucro para ele, você tem que agradar os clientes dessa empresa, você tem que oferecer bons produtos, e você tem que agradar o funcionário dessa empresa. Se um desses três pilares cair, a empresa desmorona, e é o que está ocorrendo hoje com o serviço público, não só em Tubatão, né, no Brasil inteiro. Então, a desvalorização, do funcionário, produz o funcionário desmotivado, cai a qualidade da prestação de serviço à população, que é a que mais sofre com esse revés aí no serviço público. O Príncipe falou do cartão servidor, por exemplo, o cartão servidor, e com a negociação na época com o governo da ex-prefeita Márcia Rosa, seria uma compensação, naquele ano não teve o reajuste, eu nem falo aumento, porque nem lembro quando é que eu tive o último aumento de salário, eu sempre tive o reajuste de salário, e Lima, que nunca acompanhou a inflação. Naquela época, o cartão servidor, ele ficou no lugar de um desses reajustos, né, então a prefeita falou, ó, eu não vou dar o reajuste, mas eu vou dar o cartão e tal, que vai ajudar o funcionário, que o cliente de compra, vai melhorar e vai ajudar também a cidade, e tal. E eu acho que foi uma excelente ideia, né, você conseguia o objetivo de ajudar a cidade e motivar o servidor. Perdemos por uns 500 reais a menos no salário, né, esse ano a gente não teve reajuste, então, quando você vai somando tudo isso aí, ao longo de um tempo, você tem uma enorme perda aquisitiva no seu poder de compra, e isso impacta a cidade. Eu sempre discuto, discuto não, eu sempre entro nas postagens que o Franz faz, né, a gente fala muito sobre a distribuição de renda. O que faz o comércio girar, o que faz a economia girar, é o dinheiro na mão da população. Quando você tira esse poder aquisitivo e o Estado segura esses valores lá, em primeiro lugar, é mal aplicado, né, corrupção, ineficiência do gestor, tal, vários fatores, e tira esse poder de quem faz a economia girar. Quem faz a economia girar é o consumidor. Então, é o corrente batal, vários comércios aí sendo fechados, porque o dinheiro parou de circular, né, saiu da mão de quem faz essa economia girar. E um dos grandes, eu digo como investidores no comércio de batal, eram servidores públicos, né, o comércio sentiu ganho. E foi um projeto muito premiado, né, no Brasil todo, eu lembro, esse projeto do Cartão Cidadão recebeu o prêmio do Prefeito Empreendedor do SEBRAE, né, que é um prêmio bem disputado no Brasil, e outros prêmios também. É uma pena mesmo, eu também acho. Mas vamos falar, então, de propostas, até para a gente não ficar deprimido, né, porque a situação realmente não dá para nós, não está fácil, eu me identifico muito, França, com o que você falou, porque eu entrei na Prefeitura em 2000, e também, assim, a minha impressão na época, né, foi uma escolha, né, que eu fiz, eu poderia ter ido para outra, para a iniciativa privada, para outras prefeituras, eu já tinha trabalhado em São José dos Campos, em Caçapava, eu escolhi ir para Cubatão, porque era, né, uma carreira promissora, né, e eu fico muito triste de ver, assim, até o nosso local de trabalho, né, ele está, assim, insalubre, né, meus colegas aqui, a Dulce, que está nos assistindo, que não me deixa mentir, não tem sabonete no banheiro, não tem papel higiênico, nós é que trazemos, né, nós é que, é, contratamos pessoas para fazer faxina no banheiro, a Dulce comprou a torneira do banheiro, a tua banana feminina quebrou, a Dulce que comprou a torneira foi lá e instalou, então, você vê, aquilo que o Serafim também fala, né, da gente vestir a camisa, porque é o lugar onde a gente está, vive, né, grande parte do nosso dia, a gente quer que aquilo ali seja habitável, outro dia, o teto de cima da minha mesa caiu, né, despencou, por sorte que foi de madrugada, eu não estava ali, mas foi bem em cima da minha cadeira, assim, caiu o teto, a sala da procuradoria, né, quando chove, inunda de água, assim como várias escolas municipais, então, a gente está vivendo, assim, um período de muita degradação, assim, né, do serviço público e de desvalorização do servidor, eu, como o Serafim, eu já mencionei, o Serafim até colaborou muito comigo, o Franz também, né, a gente fez um processo de escuta, né, durante dois meses para levantar propostas para o nosso programa de governo, que foi lançado no último dia 8 de agosto, nós apresentamos algumas propostas para esse eixo, né, de fortalecimento da gestão pública, né, valorização do servidor e também de valorização da participação popular, porque, na minha cabeça, essas coisas estão muito ligadas, né, você, a gente tem que entender a gestão pública incorporando a participação social como um método de governo, não como uma ação isolada, específica, né, que a gente atribui ali para uma diretoria responsável pelo orçamento participativo, não, a gente tem que incorporar a participação em todo o ciclo de gestão, então, no processo de elaboração das políticas públicas em todas as áreas, né, áreas fins e áreas meios, né, para isso existem os conselhos setoriais, né, que deveriam, a meu ver, todos serem deliberativos, né, terem, porque também, quem quer participar de um conselho que não serve para nada, né, que é deliberado, como eu, eu estou hoje no conselho da condição feminina, a prefeitura nem indicou os representantes nesse conselho, porque não é um conselho deliberativo, aí ela não está nem aí, ela não presta contas, né, então, o processo, a participação social tem que estar no processo de elaboração, no monitoramento, né, e na avaliação das políticas públicas, com isso a gente fecha o ciclo de gestão, para isso a gente tem que ter muitos instrumentos, né, de participação, um deles é o orçamento participativo que está no nosso programa de governo, mas temos outros, né, como o plano diretor, também elaborado de forma participativa, o plano plurianual, que pode ser também feito através de audiências públicas, né, aí você vai incorporando e também capacitando a população para participar desses processos, nem sempre é fácil, né, França, a pessoa entender do orçamento, como funciona, para poder, para que ela tenha realmente uma participação efetiva. Então, eu sei que o Franz está liderando aí um movimento entre os servidores para levantar propostas para serem apresentadas aos pré-candidatos, né, à prefeitura. Queria que você contasse um pouco para a gente, Franz, sobre esse movimento, sobre as propostas que foram levantadas até agora, e aí eu também, a oportunidade também de eu ir falando das minhas propostas, né, se são comuns ou não. pode ser? Pode. E aí o Serafim depois me ajuda a apresentar as propostas do nosso programa de governo, já que ele coordenou essa área. Na verdade, eu participo muito, na verdade, quer dizer, no Facebook eu entro mais à noite, assim, mas no grupo dos servidores, como tem muita gente, eu gosto de participar lá e contribuir com alguma coisa, não quer dizer que eu seja um representante, nada, eu faço algumas coisas e por acaso muita gente adere, né, então eu fiz um formulário para fazer uma pesquisa, inicialmente, para mandar para todos os candidatos, inclusive para você, né, e eu dividi em três partes, né, que até coloquei aqui, que são as propostas salariais, né, outra coisa que eu reparei lá é condições de trabalho que todo mundo reclama e dos aposentados, né, e até agora teve quase 60 sugestões, bacana, né, 60 sugestões lá, mas não quer dizer que eu sou líder de nada, né, eles gostam de participar também, né, e até os servidores que tiverem aí e não tiverem participado, eu sugiro que eu faço, porque é uma maneira, não quer dizer que vão fazer ou tal, mas vão ouvir com carinho, porque isso aí vai para a população para saber as condições, até que eu gostaria muito que a população de vez em quando fosse lá na prefeitura, usasse um banheiro, subisse uma escada, entrasse numa sala, olhasse para o teto, olhasse para o chão, ver aqueles fios expostos no chão, né, e o banheiro, ontem, por exemplo, quase todos lá no, dos homens estavam fechados do último andar aí, do segundo, né, então, é interessante, né, que as propostas não estão tão simples, né, eu acho que a cultura do Bolsonaro funciona, viu, que é desmoralizar as instituições, né, e aí a pessoa não pede mais nada porque ela não acredita mais em nada, fica lá desanimada, né, então, é, da parte salarial lá, mais ou menos o que eles estão pedindo até o que perderam, né, antigamente a gente queria mais. Sim, só recuperar as perdas salariais, esse é um dos compromissos que eu tenho no meu programa de governo, recuperar as perdas salariais e apresentar um novo plano de cargos e salários para todos os servidores, porque algumas carreiras, né, como professores e os próprios procuradores tem uma lei, né, própria de, mas a maioria dos servidores não tem, né, e aí, pode falar. nesse caso que alguns têm, alguns têm, tem uma proposta, tem várias, eu estou te mandando essas propostas, acho que você já recebeu, uma que é bem interessante é um décimo quarto salário, por quê? Muitos têm aquela gratificação lá de, que são os fiscais, né, então, por exemplo, o prefeito decidiria, dentro de muitas variáveis, chegaria até um patamar de receita, reduzir despesas, fazer uma economia para a cidade e tal, se a cidade com o município chegar nesse ponto, teria, seria uma compensação para aqueles que têm a produtividade lá, né, porque, porque um pouquinho tem, o resto não tem, sendo que todo mundo faz, essa sinergia representa aí o trabalho final que é o serviço público. Perfeito, França, você sabe que os agentes comunitários de saúde, eles têm direito a um 14º salário, que é um recurso que vem da União, né, e mesmo assim a prefeitura não paga, porque ela não regulamentou a lei e ela, que é o motivo para ela não pagar esse 14º salário. Puxa vida, Para quem tem direito, mas eu acho que é uma boa proposta. É, então, é, por isso que é importante todo mundo participar, porque, por exemplo, eu não sabia disso, né, se todo mundo social, da cultura, o servidor, eu estou de 17 anos, talvez o Serafim pode falar melhor do que eu, são pessoas muito trabalhadoras, só que precisa ter um norte, para onde a gente quer chegar, eu não sei, sinceramente, eu não sei, né, será que um pier lá no Casqueiro é isso que a gente está precisando nessa pandemia? Não sei, mas eu queria que tenha um norte, a gente está aqui para chegar lá. Eu acho que não é, eu acho que a gente teria outras prioridades, eu concordo com você. Mas fala, tem mais alguma proposta interessante? Aí, a lei, olha, é uma lista enorme, é uma lista enorme, tá? Mesmo sempre de acabar com o tempo, é uma hora só, eu não sei, não sei o Serafim falar, mas depois a gente divulga, eu até me comprometo a divulgar, independente, eu vou analisar, claro, todas as propostas para ver aquelas que eu posso, né, aceitar, me comprometer, porque eu tenho feito, assim, uma, promessas bem responsáveis, sabe, do ponto de vista fiscal, porque eu acho que a gente não adianta nada vir com demagogia, né, então, nós estamos vivendo um momento de crise econômica, né, isso vai ter impacto na arrecadação do município, ainda não temos, isso é importante deixar claro, que a prefeitura de Cubatão ainda é uma administração rica, ela tem uma renda per capita, né, uma receita per capita muito alta, a maior de todas as cidades da região, portanto, ela teria condições de estar oferecendo mais, né, você mesmo, França, antes de passar para o Serafim, mostrou já para mim, nos gráficos, né, da execução orçamentária, como reduziu, né, o percentual de gasto com o pessoal, hoje, né, de acordo com os relatórios de execução fiscal do final do ano passado, nós gastamos 35% só do orçamento com a Folha, isso quer dizer, existe um movimento muito grande aí de redução mesmo, né, de salário, achatamento do salário, redução de direitos e terceirização de serviços, né, porque eu percebo que aí muitas áreas fins, como saúde, assistência social, hoje estão sobrevivendo a partir de entidades, né, terceirizadas, isso causa uma relação muito ruim da equipe, porque, às vezes, a equipe tem que trabalhar junto com pessoas que não recebem iguais, né, que não têm os mesmos regimes de trabalho, horários de trabalho, eu, uma das propostas que eu tenho é retomar isso aos poucos, né, eu não vou ser inconsequente de prometer acabar com a terceirização assim que entrar, mas eu acho que a gente tem que mudar o rumo desse processo, tentar reassumir aos poucos as atividades que hoje estão terceirizadas, fazendo concursos públicos anualmente para repor, né, as vagas que hoje estão, vagas, né, vagas que estão vagas, né, que estão dentro da prefeitura por conta da aposentadoria da grande, né, maioria dos colegas, eu estava trabalhando com isso na procuradoria, com análise dos processos de aposentadoria e eram assim centenas, né, de processos de aposentadoria do início do ano para cá, então, e não teve nenhuma reposição, né, de pessoal até agora. Começaram a chamar agora, né, o concurso, o último concurso. Eu queria até aproveitar, eu também sou presidente do Conselho Fiscal do Fundo, né, e o ideal para um fundo funcionar bem. Do fundo de previdência, né, só para esclarecer aí para o pessoal. Exatamente. Da caixa de previdência. É preciso de quatro servidores para pagar a aposentadoria de um. Hoje, está na média de quatro. De um, né, e se quanto mais aposenta, o que que acontece? A despesa que era da prefeitura passa para a caixa do fundo de previdência. uma hora vai estrangular. Por isso que é importante, porque a gente, o terceirizado, ele não paga para o regime de prova, ele paga para o INSS lá, para o regime geral, né, então esse dinheiro é uma receita que a gente deixa de ganhar, né, que a gente, lá no fundo, para sustentar... A caixa de previdência. Sim. Perfeito. Então, a caixa de previdência também tem que criar um instituto, o tribunal já está falando, que a gente está violando a Constituição Federal, né, então a gente até tem uma proposta lá no grupo, lá, né, da minha. Mas eu queria, antes de passar para o Serapis, só queria te mostrar uma proposta que é uma obrigação. E o servidor lá, ele está pedindo uma coisa assim que é... é até surreal, você viu? Promover a segurança do trabalhador com a AVCB em todos os imóveis. E também a sua segurança física. será que a AVCB é pedido de servidor? Isso é uma obrigação ter lá o lote de bombeiro, né, e a gente ser treinado se tiver um incêndio nas escolas, para ver a simplicidade. O servidor também não está pedindo muita coisa, não. É tudo comigo. Como diz a Dulce aqui, né, é resgatar a dignidade e o respeito dos servidores. Ela está falando também uma coisa importante que é a capacitação, capacitação, né? Nós não temos nenhuma política hoje de capacitação e formação dos servidores. Isso nem os professores estão recebendo nenhum tipo de formação. Isso vai prejudicando, porque as coisas mudam, a tecnologia muda, as leis mudam e o aprendizado ele deve ser permanente dentro do serviço público, né? É uma proposta dessa. Então, quando entrei na prefeitura, eu acho que eu fiz muito mais cursos em dois ou três anos do governo do Clemão do que os demais. Era toda hora IBAN, esses cursos em São Paulo, por quê? A minha chefe, na época, ela viu, soube que eu vim da iniciativa privada e na faculdade a gente aprende só no último ano a contabilidade pública, né? E com concurso que eu estudei muito. Mas na prática é bem diferente. Claro. Então, era muito curso. E esses novatos que entram, apesar que, olha, eu cheguei num ponto, Paula, de quando um amigo meu fala, ah, vou prestar concurso para o Acubatão, eu sempre falo, não presta, não presta para lá que você vai se arrepender. Eu cheguei nesse ponto, entendeu? Mas se a pessoa quiser... Vamos passar para o Serafim aqui. Vamos passar para o Serafim. Sim. Então, o eixo que eu coordenei, né, da gestão democrática e participação cidadã é um dos pontos-chave desse eixo, é você ter condição, ter as condições de realizar o que está proposto, né, na gestão democrática. E uma das condições é você ter funcionários com capacidade para desenvolver o trabalho. Então, por isso, que um dos pontos-chave desse eixo é a valorização e a capacitação do servidor público. Eu vi aí que você colocou da Dulce, então, já vou adiantar que um dos pontos do eixo fala da criação de uma... É um nome fantasia, né, da escola do servidor. Seria um setor para cuidar dessa capacitação permanente, né? Você lembrou bem que a tecnologia todo dia está mudando, né? As coisas mudam de uma hora para a outra. Então, essa capacitação vai ter que ser permanente. Então, a criação da escola do servidor iria fomentar cursos de capacitação, cursos até mesmo uma pós-graduação ou um mestrado em áreas em áreas que reverta depois a prestação do serviço. Então, esse é um dos pontos bem interessantes. E outra coisa bem importante nesse eixo é... Ninguém governa sozinho, ninguém tem respostas prontas. Até a necessidade de hoje, né, vai hoje, setembro de 2020, talvez não seja daqui a seis meses. então, essa escuta com a comunidade tem que ser constante. Você falou aí da obra aqui do pier, do casqueiro, pertinho aqui de casa. Para mim, vai ser uma maravilha, né, aqui do lado da minha casa. Mas será que era o momento agora para a cidade? É uma obra importante? Eu acho importante para o turismo e tal. Mas acho que há tantas prioridades na cidade que poderia ter sido contemplada. E o que falta? Talvez nem seja má intenção do prefeito simplesmente porque ele não ouviu a população. Talvez se tivesse escutado, ó, gente, eu pretendo fazer isso, tal, será que é isso mesmo que vocês querem, tal? Mas se você vai achando que já sabe o que a população quer, você pode se enganar. Eu aprendi isso muito na minha pós, de comunicação pública. A comunidade tem que estar direto em um diálogo constante com o serviço público, sempre escutando. Até porque quando você assume uma cadeira de gestor da cidade, você não vira o dono da cidade, você vira um representante. Você não dá para colocar 130 mil pessoas sentadas na cadeira do prefeito. Então, a gente escolhe um que vai nos representar. mas a gente ainda continua falando o que a gente quer durante esse período. Não dá para você comer lá sozinho. Então, esse eixo é bem interessante. Ele tem um tópico muito grande em relação ao servidor. Além disso, também, destinar ao menos 40% dos cargos de chefia para servidores de carreira e com a capacidade técnica para assumir aquele cargo. Hoje, a gente vê muitos exemplos de pessoas que entram para chefiar um setor que não tem capacidade técnica e acabam atrapalhando o serviço do pessoal técnico da área. Então, uma das propostas aqui que foi discutida nesse eixo foi isso aí. E só que falar um pouquinho desse encontro, ele foi bem interessante porque participaram desse encontro até pessoas que estão apoiando outros candidatos. Nem estão apoiando a Paula. Estão apoiando outros candidatos, mas entraram e deixaram sua proposta e a gente pegou. E o interessante é que esse plano de governo, a gente fala muito para a Paula, não é um plano da Paula, não é um plano do PT, não é um plano político, é um plano para a cidade. Inclusive, se outros candidatos, outros pré-candidatos queiram pegar lá o plano dar uma lida à vontade, porque isso é um plano que a gente quer deixar para desenvolver a cidade. Eu, além de funcionário público, também sou morador da cidade, então quero ver a minha cidade crescer, prosperar, deixar de ser o patio feio da Baixada e a gente ser protagonista também aqui na região. Perfeito, Srafinho. Sabe o que eu aproveitei enquanto você falava? Eu coloquei aqui no chat da live as principais propostas que estão no site. E aí o pessoal já pode também conferir, aqui, desculpa, tampa vocês que é grande, instituir o planejamento e orçamento participativos, garantindo pelo menos 1% das receitas para execução obrigatória, como nas emendas parlamentares impositivas. porque hoje a gente tem essa situação anônoma lá, você tem a emenda parlamentar impositiva com 1,2% do orçamento e você tem um orçamento participativo que o prefeito executa se quiser. E isso vai desmobilizando a população a participar. Aí, criar sistema municipal de participação popular, recuperação das perdas dos servidores por meio de um plano de cargos e salários. estão aqui as propostas. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o nosso querido Lídio, que é pré-candidato a vereador, ele que vai fazer uma live daqui a pouco, às 9 da noite, também, no Baixada em Debate. Aproveito para convidar todos que estão nos assistindo aqui, vai ser transmitido aqui pela minha página também, é um debate entre vários candidatos das cidades da região da Baixada Santista e o Lídio vai nos representar. aqui, o Maicon está mencionando aqui, o que o Serafim propõe, chamou de escola de servidor, tem inclusive previsão constitucional e é chamado pela Constituição Federal de escola de governo, isso mesmo, Maicon. A escola de governo, na verdade, a gente quer deixar um núcleo específico de servidor, mas também a escola de governo também está previsto, que é para a gente capacitar o cidadão a saber participar, que às vezes você nem sabe como você participa, como você faz o controle social, então, outra proposta seria a criação de uma escola de governo ampla, não só para os servidores, mas também para a população. claro, a gente já tem na Câmara, foi até uma iniciativa muito boa da Câmara Municipal, eu ajudei a articular essa proposta, o Douglas, o nosso procurador da Câmara Municipal, é um dos idealizadores da escola do legislativo, então, a gente poderia fazer uma escola do executivo, fazer cursos em parceria, desenvolver atividades, mas isso não tem um custo alto, gente, isso é um custo baixo, a gente tem muita hoje tecnologia para fazer cursos online, agora que a gente aprendeu a fazer live, a gente só pode estar fazendo cursos. E até aproveitar o conhecimento do próprio servidor, porque a gente tem muitos servidores bem capacitados hoje na prefeitura e poderia estar transmitindo esse conhecimento a outras pessoas. Perfeito, Serafim, você acredita que eu me prontifiquei nesse governo a fazer um curso sobre técnica legislativa para elaboração de leis, né, e os secretários lá, o meu chefe, o procurador-geral, levou a proposta para uma reunião de secretários e os secretários se recusaram, falaram que isso aí é obrigação da procuradoria, que eles não querem nem aprender a fazer. Uma pena. Falei, como assim, né, porque assim, se a pessoa sabe, né, como fazer, ela faz uma proposta muito melhor, né, e aí você consegue construir junto, né, mas aí as coisas, agiliza, né, os projetos. Pode falar, França. Aproveitando, você está falando de live, não tem curso, então, por exemplo, eu ou o pessoal lá da da controladoria, a gente procura curso de graça na internet, um conselho estadual de contabilidade, regional de contabilidade, dá curso. Nossos equipamentos são tão antigos, né, a gente não chegou no século XXI ainda, então não tem câmera, não tem microfone, computador, você tem que participar de uma tela escura, aí você coloca teu nome lá com batão, é demais, É verdade, você falou bem, isso é um outro problema, deixa só antes cumprimentar a Mônica Marques, diretora de escola, nossa pré-candidata vereadora também, uma servidora pública, mas bem, muito ativa aí na luta pela valorização do serviço público. Você falou bem, uma coisa que eu também já tentei participar de cursos do Tribunal de Contas do Estado, e é essa situação, não dá para fazer isso no trabalho, no horário de trabalho, porque o nosso, nossas máquinas, nossos computadores, não tem câmera, não tem, eu tenho que pegar o meu fone de ouvido, usar o meu fone, e isso prejudica muito, eu acho que faz parte desse conjunto de propostas de valorização e fortalecimento do serviço público, a modernização administrativa, a gente não pode mais ficar no século XIX, que a prefeitura não está nem no século XX, eu diria que ela está no século XIX, a gente tem que ir para o século XXI, pelo amor de Deus, nós temos que usar nossos e-mails, agora a gente até tem webmail, mas não é utilizado ainda, nós temos que digitalizar os processos, a tramitação tem que ser eletrônica, para mim foi um choque, eu fui ser... Quando a gente fala valorização do servidor, não é só na questão financeira, salarial, as condições de trabalho também é uma valorização do funcionário, as condições de onde ele está trabalhando o setor, com a iluminação decente, com sabão no banheiro, é uma valorização também do servidor, então, a valorização do servidor é uma coisa bem ampla, não precisa ser só na questão salarial. Perfeito, não, você tem razão, eu só queria completar que para mim foi um choque que eu saí da prefeitura, quando você entrou, França, eu saí, eu fui cedida à presidência da República em 2003 e voltei só em 2016, gente, eu voltei e estava tudo igual, 13 anos, 15 anos e nada mudou, assim, não é possível, ou seja, só deteriorou-se, então, realmente, em termos, eu digo, de estrutura física, então, foi um choque para mim, eu acho que a gente precisa assumir esse compromisso e é um compromisso que eu assumo da gente buscar, existem programas federais para isso, o PIMAT, o Programa de Modernização da Administração Tributária, outros, o Programa de Modernização da Administração em Geral, também, do BNDES, então, tem programas federais que podem ser acessados a custo baixo, né, com flexibilidade, assim, para o pagamento, a amortização, né, desse investimento a longo prazo, para garantir essa modernização administrativa, que não é só um bem para o servidor, é um bem para o cidadão, né, é outra coisa, quando eu conto, as pessoas não acreditam que todo mundo para fazer um requerimento tem que ir no protocolo físico da prefeitura, não pode fazer um pedido online, um servi, né, um serviço público, nós, lembra, a gente regulamentou o portal da transparência, todo um fluxo, né, para atender o acesso à informação, e o que acontece? A pessoa faz o pedido de acesso à informação online e vira um pedido físico, que vai, né, eles imprimem o e-mail, abre um processo e tramita, e não existe isso, gente, é, é uma coisa irracional, né, Fran, você queria falar? Não, só ia, agora me surgiu uma ideia que você falou do, da participação, é, da população no orçamento, porque tem uma participação do servidor também para se tomar as decisões, né, às vezes, quem está, por exemplo, às vezes alguém quer colocar um sistema lá, contado, deixa a turma da contabilidade opinar, de engenharia, deixa os engenheiros opinarem, às vezes vem umas coisas de cima, e aí, quem não trabalha com aquilo fica opinando, e depois, quem vai trabalhar com aquilo lá, é um sistema, às vezes, que não funciona, né, por exemplo, existe o sistema Sigadoc, que é de graça, do TRF, acho que 3 do Rio de Janeiro, eu sei que é do Rio de Janeiro, você serve o TRF3, se coloca, você me corrige, porque eles dispõem de graça, a gente ia ter um sistema gratuito, aí acaba com todos esses processos físicos, CIP, solicitações, memorando, ofício não, né, mas um monte de documento e a gente acaba, não tem mais como, não cabe mais um alfinete no arquivo municipal, não dá para pôr mais processo lá, e tanto que está, né, uma hora vai pegar fogo aqui lá também, se não tem AVCP, a gente tem que modernizar, é muita coisa para fazer, viu, Paulo, é como se fosse, o Tia-se uma guerra, o Batal fosse destruída, e tem que começar do zero, praticamente, viu. É só para entender o fio da meada que o Francisco falou aí, tem uma proposta também no plano de governo, nesse eixo da gestão democrática, de criar um programa de escuta com o servidor, ele participar junto com o gestor público da gestão da cidade, então, muitas vezes, o cara que trabalha com aquilo ali anos e anos, ele consegue desenvolver técnicas para o serviço sair mais eficiente, mais rápido, e que nem você, agora, deu o exemplo de um produto lá que pode facilitar o serviço, então, um dos pontos do programa de governo, nesse eixo, é justamente trazer o servidor para participar junto da gestão da cidade, escutando, pegando essas ideias, e, quem sabe, até valorizando esse servidor por essa contribuição, né, porque quando o servidor está valorizado, ele acaba fazendo muito além daquilo que ele é obrigatório a fazer, porque ele veste realmente a camisa. Verdade, será bem, é verdade, a gente ganhar as pessoas para voltarem a colaborar, né, com a gestão pública, e não cumprir o seu horário, né, de serviço, isso é fundamental, e isso é um papel, né, de um prefeito que se propõe a ser líder, né, líder da sua equipe de trabalho, líder da sua cidade, do desenvolvimento da sua cidade, eu concordo com você, que eu acho que a gente precisa, mais do que um gestor público, né, nós somos uma liderança política que tenha também as qualidades, né, de gestão. Aproveito aqui para cumprimentar, aqui, ó, o deputado Luiz Fernando, tá aqui nos acompanhando, obrigada, deputado, sempre nos apoiando aqui muito, ele que tem feito muito por Cubatão, também, a partir das suas emendas, dos seus projetos, da defesa dos interesses dos diversos bairros e comunidades, principalmente as mais carentes, aqui na nossa cidade. É isso. A Mônica, só que eu não mostrei aquela hora, é concordando com vocês, ó, que na educação, né, onde ela trabalha, ela tem problemas de todo tipo, né, de, no andamento de documentos e solicitações simples, né, como você não tem fluxo, você tem, isso tudo, gente, eu que venho, né, desses anos de experiência na Presidência da República, isso tudo é feito eletronicamente na Presidência da República, sabe, memorando, ordem de serviço, tal, não existe mais, né, a tramitação de papéis, de documentos, né, é tudo por e-mail, né, e o e-mail com assinatura eletrônica, ele é válido, né, eu vou fazer uma análise, a construção de um projeto de lei, a gente faz com trocas de e-mails, entendeu, entre os ministérios, né, até aí a própria apresentação desses projetos à Presidência da República, ela é feita por meio de um sistema em que o ministro, né, ele tem a assinatura digital, aí ele encaminha o projeto com a assinatura digital, passa pelos, ele indica quais os ministérios que tem que ser ouvidos, né, e aí só quando todos fizeram a sua análise, né, põe análise jurídica, é que fica disponibilizado na Presidência da República para a nossa análise final, para levar para o Presidente da República, é uma coisa assim, não é nada de outro mundo, é uma coisa do ponto de vista tecnológico, bem simples, e que provavelmente são softwares gratuitos que a gente pode conseguir no mercado, né, é isso, gente, ó, nós estamos chegando já numa hora, né, eu disse que era muito rápido, então eu vou passar, já são 58 minutos, vou passar a palavra aqui para, só mais para as considerações finais, Fran, se você quiser deixar ainda alguma ideia, alguma proposta, alguma sugestão para mim, fique à vontade, e o Serafim também. A sugestão que eu tenho assim é que o Ecubatom é muito grande economicamente, né, é rica, eu acredito também que a gente não pode separar o povo todo mundo tem interesse, né, que o Ecubatom prospere, ninguém está fazendo um debate mesmo firme, de repente lá o Luiz, o Raposa, com patrocinadores lá no Grêmio, com pessoas assistindo, ao vivo pela internet também, a gente precisa sair desse grude, dessa draga que a gente se encontra lá, e a gente, e não dá mais para ficar só aguardando de promessas, e de coisas, que a gente viu aquela carta aberta do servidor lá, e o servidor caiu naquela arapuca lá, então eu acho que debatendo, até dá para esses pessoal preocupado, preocupado, está falhando muito, né, a conexão do Franz, eu mesmo estou entendendo ele, vamos passar, Serafim, para você, olha, voltou? Voltou? Não sei. Franz? O que é que eu falo? Voltou, estamos te ouvindo, pode terminar, estava ruim, mas pode, agora ficou bom, conclui aí, só para eu, só para concluir, eu gostaria de ver um debate com todos, com você e os demais, para essa cidade votar bem, a gente ir para o primeiro mundo, porque essa cidade, a economia dela é de primeiro mundo, a receita é de primeiro mundo, só falta um prefeito de primeiro mundo, é isso que eu penso. Muito bem, está certo, Serafim? Queria agradecer, pelo convite aí, para participar, depois de tantos anos no serviço público, é o que eu falei no começo, a gente suplanta aquela relação patrão-empregado, isso aqui vira a nossa segunda casa, conheço vários colegas aí que ele desempenha muito além do que o cargo dele obriga, até cito o exemplo aí, ele é bem polêmico, mas é um cara que peça a camisa do serviço público, é o Henrique Marcelo, eu gosto de apresentar ele como exemplo. E o que a gente precisa aí para a nossa cidade, aí no ano que vem, é que nem você falou, a gente precisa de um líder, não precisa só de um gestor, a gente tem que ir além, a gente tem que ir de um líder, um líder que consiga agregar essa cidade. hoje a cidade eu vejo muito fragmentada politicamente, quando um grupo assume e o outro vai lá tentar derrubar, e quem perde é a cidade, então a gente precisa de alguém que consiga unir essa cidade, alguém que seja, principalmente, alguém que seja feito ao diálogo, que escute. eu falo muito para o pessoal como comunicação, comunicar com alguém não é você só falar, falar é informar, comunicar é você falar, receber e manter esse canal. Então a gente precisa de alguém que realmente une a cidade, alguém com capacidade, capacidade técnica, capacidade de gerir, que conheça o serviço público na essência, para que a nossa cidade realmente consiga chegar ao potencial que ela tem, ela tem um potencial enorme de ser muito mais do que ela está sendo hoje. Então é isso que eu espero o ano que vem aqui em Cubacão. Está certo. Obrigada. Olha, eu que agradeço a disponibilidade de vocês colaborarem comigo nesse debate hoje aqui sobre esse tema tão importante. E eu estou, olha, eu posso te dizer que assim, tem sido um aprendizado para mim esse processo da pré-campanha, né? É a primeira vez que eu saio candidata a um cargo eletivo, eu nunca tinha passado por isso, mas eu estou muito animada porque eu acho que nesse processo a gente acaba conhecendo e aprendendo muito com as pessoas e eu tenho aprendido muito com todos aqueles que têm colaborado comigo, discutido, tenho conhecido melhor a nossa cidade e acho com certeza que independente de ganhar a eleição, a participação já, nós já somos vitoriosos por estar trazendo um conjunto de propostas, por estar levando o nível do debate, né? Em vez de ficar nessa discussão política assim, rasteira, né? Hoje eu fiquei sabendo ah, um determinado candidato não tem mais legenda do seu partido, entendeu? Fica essas brigas, né? Entre os partidos políticos que não levam a nada e a gente não tem discussão de projeto para a cidade. Então, o que eu tenho procurado fazer é apresentar um projeto, certo ou errado, é um projeto que está em discussão, em discussão com a cidade e hoje nós estamos muito abertos ao diálogo, abertos a receber mais contribuições, estamos colocando no ar agora uma página específica para o programa de governo, tamanha a importância que a gente dá para isso, para, na nossa campanha, na nossa pré-campanha, né? O programa de governo, ele não é uma peça de gaveta, ele é, assim, acho que o momento mais importante, né? do debate político que nós queremos fazer com a cidade. Então, nós estamos disponibilizando agora uma página na internet em que as pessoas vão poder encaminhar suas sugestões para o programa de governo. Eu peço que todos vocês divulguem essa página, ela é uma página que foi desenvolvida pelo Partido dos Trabalhadores e foi disponibilizada para todos os pré-candidatos no país todo, né? Então, nós solicitamos esse recurso tecnológico e já estamos liberando, vai ter um formulário, as pessoas vão poder ver as propostas que foram apresentadas, vão poder votar nas propostas mais, né, interessantes, para que a gente também tenha um ranking aí das propostas mais consensuais, né? Para ajudar, né, na análise, na incorporação dessas ideias ao nosso programa de governo. Com isso, eu finalizo, quero agradecer a presença também de quem esteve nos assistindo, da Mônica, a Dulce, que fez várias sugestões aqui, obrigada, Dulce, ela tem razão, a gente tem que aproveitar os servidores públicos. Uma proposta que eu tenho, que foi adotada pelo presidente Lula e eu quero repetir, se eu tiver a oportunidade de ser prefeita dessa cidade, é garantir uma cota de servidores públicos nos cargos comissionados, né, o governo federal assumiu o compromisso de que 30% de todos os cargos em comissão, em todo o governo federal, eram escolhidos entre os servidores públicos. Eu também me disponho a assumir esse compromisso, porque eu acho que quanto mais, né, a gente der visibilidade, valor aos servidores da casa, mais benefícios a gente vai trazer para o serviço público como um todo. Agradecer a presença do Edson, que chegou aqui no Finalmente, né, estamos encerrando, Edson, mas ele deixa aqui a sua contribuição, que a prefeitura está na idade da pedra, é isso mesmo, e precisa, além da comunicação, ter a ideia de fazer a cidade crescer e trazer benefício, perfeito. E o Davi dando um oizinho final aí, e a Dulce aqui. Um beijo, gente, muito obrigada, uma hora e oito minutos, e a gente continua esse debate aqui nas redes sociais. A semana toda, nós vamos estar falando de gestão democrática, de participação cidadã. nos acompanhe, curta a nossa página, compartilhe essa live, para que essa informação, para que essas propostas cheguem ao maior número de pessoas possíveis, tá? Valeu! Tchau!